Oi, gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui porque... Tá, gente, eu tô bem bagunçada, rebelinha. Não, calma. Sei lá o que vocês vão fazer com isso, tá bom? Não façam nada. Hoje, hoje é dia do voto, galerinha, né, na eleição lá pra descobrir quem vai ser nosso presidente, Lula ou Bolsonaro. Que aí vocês votam. Então, galera, hoje, como eu estou sozinha e já tá na hora do almoço, eu vou fazer o miojo. Mas olha o tamanho. Aí vai ser um pouquinho só desse miojo porque, como vocês sabem, eu tô de restação alimentar. Gente, a iluminação tá boa, eu tô usando meu novo tripé. A minha é um inglês pequenininho, gente, ela é tão linda. Ai, que lindo. Gente, eu vou pegar a panela e eu já volto com vocês. Gente, peguei a panela, agora eu vou abrir. Esse aqui não tem tempero. Nossa, que estranho. Eu vou tirar aqui pra vocês. É por fileira, olha que top. É por fileira, vou fazer uma fileira. Tipo, não dá pra ficar fileira. Tipo, só vou cortar aqui. Não, acho que vou deixar aqui, sei lá, vou cortar. Aqui é como se fosse o miojo. É normal. É por fileira. Olha, falei, é por que ele gosta de fileira. Olha aí, gente, são quatro fileiras. Eu bloqueei um, então são três. Agora, eu vou... Plago. Como é sem tempero e eu não faço a mínima ideia de como eu vou fazer, eu vou colocar sal aqui na água. Eu vou pegar sal, já volto. Peguei aqui o sal. Eu acho que eu vou pôr... Esse tanto aqui, assim, acho que tá bom. Será que eu coloco só sal? Deixa eu experimentar. Acho que tá bom. Eu vou botar aqui pra cozer. Aí, gente, eu não sou obrigada a comer só isso. Eu vou fazer uma saladinha também. Porque eu estou de dieta. Então, vocês vão fazer a salada comigo. Vou pegar aqui o prato. Eu vou pegar as coisas pra minha saladinha, já volto. Peguei a alface, gente, eu vou lavar agora. Então, não sei como vai demorar um pouquinho. Eu já volto com vocês. Olha a minha pele. Que lindo. Gente, eu lavei as alfaces aqui, ó. Tudo lavado. Agora eu vou cortar. Tirar o talho, que eu não gosto. Temperar agora. Sal. Aqui tá por muito sal, eu acho. Não, sei lá. Dá uma mexidinha com a foca mesmo. O azeite. Azeite e vinagre. Azeite e vinagre. Quase fiz burrice, gente. Um pouquinho só de vinagre, cara. Porque esse daqui é tipo limão, galera. Agora eu vou pegar uma colher lá pra mexer. Peguei um garfo mesmo. Ótimo. O salário é bonito. Agora eu acho que eu vou cortar uma alface. Não, gente. Eu acho que eu vou deixar sumido. Se meu macarrão estiver pronto, eu volto com vocês. Nossa, gente. Gente, ficou pronto. Metade do meu prato salada. E um pouco de macarrão. Então, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Tchau, tchau.